Olá! Nesse vídeo eu vou explicar para você como é que a gente toca a música Bate o Sino passo a passo aqui no violão. Então mesmo se você for iniciante e não tenha muita prática no violão, vou ensinar para você de uma maneira simplificada aqui nesse vídeo. Eu sou o Daniel D'Arezzo, serei seu professor nesse conteúdo, então vem comigo passo a passo. Mas o que é essa música Bate o Sino? É uma música que geralmente a gente toca na época de Natal, mas é muito legal você estudar independente da época do ano, porque é uma música que vai te dar um pouco mais de agilidade na hora de solar, você vai treinar o seu ouvido também, né? Então tudo isso vai fazer parte desse nosso treinamento no violão. Então a gente toca essa música não apenas para treinar, treinar o nosso ouvido, mas também para a gente ter uma música a mais no nosso repertório, na hora de a gente tocar aí, né? E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou tocar a música do início ao fim, para você ouvir a versão que eu proponho ensinar para você, bem simplificado. Depois eu vou explicar passo a passo de como fazer o solo detalhadamente, depois eu vou explicar a harmonia, beleza? E se você quiser baixar o conteúdo em PDF para você estudar junto, ou seja, a cifra, a tablatura, eu vou deixar na descrição do vídeo do YouTube, tá beleza? Então vem comigo, pega o seu violão aí afinado e vem nessa. Então a versão que eu proponho ensinar é assim, ó. Três e... Música 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 Então você viu? É algo bem simplificado para você treinar aí ao mesmo tempo que é uma brincadeirinha, é uma coisa bem lúdica, serve para a gente poder estudar, né? A nossa percepção na hora de ouvir, movimento da mão e tudo mais. Então vamos lá! Agora eu vou explicar cada parte. Como você pode acompanhar aí pela tablatura, né? Então a gente começa aqui, corda dois, três vezes aqui na segunda casa, né? Música Repete de novo. Música E aí vai vir uma frasezinha, que é dois, cinco, ou seja, a gente toca a corda dois na casa dois com o dedo um e na hora de tocar na casa cinco a gente toca com o dedo quatro, tá? Música Aí depois a gente vai subir, né? Ou seja, corda três, casa dois, casa quatro, ou seja, casa quatro com o dedo três. Música E... Casa dois, corda dois de novo. Música E a gente repete bastante essa frase, ó. Música Daniel, o que mais tem de detalhe? Quando eu estou batendo, eu estou batendo a palheta alternada. Então quando eu começo a tocar, eu toco pra cima e pra baixo, ó. Música Se eu começar pra baixo, eu toco pra baixo e pra cima, ó. Música Se eu começar pra cima, pra cima e pra baixo. Música Sempre alternando a palhetada, tá? Essa música é fácil fazer isso. Então, a gente vai repetir. Faz junto comigo. Três e... Música De novo. Música De novo. Música Depois que você fizer isso, é legal você fazer isso e cantar junto, tá? Pra você pegar essa percepção também de melodia também na voz. Você canta. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Né? Tá bem alto, mas não tem problema não. Você pode fazer. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Mas tenta acompanhar a tonalidade, tá? Três e... Bate o sino pequenino, sino de Belém. Ou... Bate o sino pequenino, sino de Belém. Beleza? Então essa é a primeira parte. Agora, na segunda parte da música Bate o Sino, vai ficar assim, ó. Música Ok? Então como é que a gente vai fazer, ó. Dedo dois. Aqui. A gente sempre vai obedecer essa ideia de... Cada dedo cuida de uma casa. Aqui. Mas como se a gente estivesse começando da casa dois. Né? Então olha só. Dedo dois na casa três, ó. Depois a gente vai casa três e casa dois. Tudo na corda dois, né? Depois corda dois, casa dois. Corda três, casa quatro. Aí já é o dedo três. Depois dois e quatro. Dedo um e três de novo. Né? Então ó. Dedo dois. Dedo dois. Dedo um. Dedo um. Dedo quatro. Dedo três. Dedo um e dedo três. Sempre nessa disposição. De novo. Três e... E cantando. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Três e... Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Muito fácil, né? Depois a gente emenda a primeira e a segunda parte. Ó. Três e... Bate o sino pequenino. Sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. De novo. Três e... Bate o sino pequenino. Sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Agora na terceira parte da música Bate o Sino, a gente vai fazer a mesma frase que a gente fez na primeira. Só muda a letra. Né? Ó. Paz na terra. Pede o sino. Alegre a cantar. Né? Três e... Muito simples, né? Três e... E agora a gente vai emendar. Vamos lá. Primeira, segunda e terceira. Três e... Bate o sino pequenino. Sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra. Pede o sino. Pede o sino. Alegre a cantar. E aí a gente vai passar para a quarta parte. Que muita gente acha que é igual a segunda, mas não é. Muda o final. Né? Quarta parte, então, da música Bate o Sino. Vai ficar assim. Ó. Abençoe Deus menino, esse nosso lá. Sempre obedecendo a ideia de um dedo aqui por casa. Então, casa cinco, dedo quatro. Casa quatro, dedo três. Casa dois, dedo dois. Casa três, dedo dois. E casa dois, dedo um. Tá? Ok? Então, quarta parte. Três e... Agora da primeira à quarta parte, bem devagar. Três e... Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lá. Agora só tocando. Três e... Música... 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 As quatro primeiras partes, então, já foi, né? Agora vem a quinta parte. A quinta parte é um pouquinho mais complicadinha, porque tem uma frase que muda um pouquinho. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos a... Tá vendo? Aqui a frase já começa com salto, ó. Tudo mais complicadinho. Então, o que eu fiz? Eu dividi em trechozinhos. Então, eu coloquei a noite é bela, hoje a noite é bela. E aí vamos repetir, então, cada trechinho. Vai ficar melhor, tá? Então, vamos lá. Hoje a noite é bela. Então, Ré, casa dois. Si, casa dois. Depois, Sol, casa quatro. Sol, casa dois. E Ré, casa dois. Então, a gente vai fazer isso, ó. Dedo. Dedo um, dedo dois, dedo quatro. Tá? Dedo um, dedo dois, dedo quatro. Dedo um, dedo dois. Por causa do movimento. Então, repete muito isso. Hoje a noite é bela. 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 Pegou bastante esse começo? A outra parte é muito simples, que ela só vai terminar aqui na casa quatro. Que é... Juntos eu e ela. Só o último, ó. Dedo um, dedo dois, dedo quatro, dedo um, dedo três. Juntos eu e ela. Juntos eu e ela. Juntos eu e ela. Pode emendar a primeirinha e a segunda dessa parte, né? Hoje a noite é bela. Juntos eu e ela. Agora, terceira, que é... Vamos a capela. Esse trechinho é complicado, né? Então, ré casa quatro. Si casa três. Si casa dois. Sol casa quatro. Si casa cinco. Dedos. Dedo três, dedo dois, dedo um, dedo dois, dedo três. Tá? Que é o vamos a capela. Vamos a capela. Vamos a capela. E pra acabar, você terminou aqui com o dedo três, né? Você vai vir com o dedo quatro na casa sete, ó. Felizes. Então, dedo três, dedo quatro, dedo três. Felizes. Agora, a rezar. Dedo um, dedo três e dedo um. Que é sol casa dois, sol casa quatro, si casa dois. Então, essa frase é mais complicadinha. Vamos fazer junto? Três e... Mais uma vez. Três e... De novo. Três e... Tá certo? Cantando. Três e... Hoje a noite é bela. Juntos eu e ela. Vamos a capela. Felizes a rezar. Agora, vamos emendar, então, lá da primeira até a quinta parte. Três e... Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Hoje a noite é bela. Juntos eu e ela. Vamos a capela. Felizes a rezar. Ok? Daí a gente vai para a sexta parte. Bom, a sexta parte vai ter frases muito semelhantes à quinta parte. Que é... Ao soar o sino... Mesma coisa, dá cinco. Depois... Sino pequenino. Mesma ideia também. E aí depois... Vai o Deus menino. Até aqui foi semelhante à quinta. E aqui é que muda. Que é o final. Que é... Corda Si. Sete. Cinco. Três. Corda Sol. Quatro. E dois. Que é... Nos abençoar. Então, muito fácil, né? Três e... Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Mais uma vez. Três e... E pronto. Daí a gente faz lá do início ao final. Três e... Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino, nos abençoar. Como é essa? Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Ok? Bem simples assim. Agora, e se a gente fosse tocar a harmonia, né? Ia ficar assim, ó. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, juntos à capela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino, nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Simples assim, né? Bom, então como é que seria isso, né? A gente pode fazer o seguinte ritmo, né? Três para baixo e um para cima. Tipo assim, ó. Você vai treinando esse ritmo aí bastante, porque vai ficar assim, ó. Você vai tocar em cada sílaba, né? Então, mais grave não. Bate o sino, vou fazer assim, tá? Três e... Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela. Vamos à capela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino. Pai, o Deus menino, nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Ah, Daniel, como é que é essa questão do padrão? Eu estou tentando simplificar ao máximo para você, mas nada impede você tocar para baixo e para cima, não, tá? Só para baixo e para cima, tipo... Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, abençoe Deus menino, esse nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela. Vamos à capela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino. Vai o Deus menino, vai o Deus menino, ousa abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Então, essa ideia de fazer simplificado, vai com você, tá bom? Pode fazer, eu estou aqui para te mostrar essas dicas aí, tá bom? Os acordes muito simples, né? Lá maior. Como é que a gente faz um Lá maior aqui? Dedo 1, corda 4, casa 2. Dedo 2, corda 3, casa 2. E dedo 3, corda 2, casa 2. Na hora de tocar, a gente toca aqui da quinta para baixo. Tá? O outro acorde que vai aparecer é o Ré. Como é que a gente faz o Ré? Dedo 1, corda 3, casa 2. Dedo 2, corda 1, casa 2. E dedo 3, corda 2, casa 3. E a gente toca da quarta para baixo aqui, quando a gente vai tocar. Tá? E o Mi, que vai aparecer também. Como é que a gente faz o Mi? Dedo 1, corda 3, casa 1. Dedo 2, corda 5, casa 2. Dedo 3, corda 4, casa 2. Tá? Na hora de tocar, a gente toca em todas as cordas. Então, para facilitar bem, você vai ter essas opções que eu te mostrei. Primeira opção, a mais fácil de todas, já que é uma música para iniciantes, bem simplificada. A primeira opção é tudo para baixo. Todos os toques para baixo. Então, vamos junto comigo. Três e... Três e... Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus menino esse nosso lar. Esse é o jeito mais fácil, que é todos os toques para baixo. Segunda forma, já começa a ficar um pouco mais interessante, é para baixo e para cima. Só que se você for tocar para baixo e para cima, você tem que obedecer bem. Está tocando o Lá? Evita de tocar a sexta corda. O Lá é só da quinta para baixo. Está tocando o Ré? Evita de tocar a sexta e a quinta corda. O Ré é só da quarta para baixo. Está tocando o Mi? Toca todas as cordas sem se preocupar. Beleza? Então, basicamente, a disposição dos acordes é essa aí. Então, para baixo e para cima. Vamos comigo. Três e... Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos a capela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Simples, né? E agora, uma coisa que deixa um pouco mais difícil, né? É o padrão, que é três para baixo e um para cima. Três e... Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos a capela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Depois você vai ter uma opção de misturar, né? Misturar o seu conhecimento, ir tocando e sempre utilizar a dinâmica, ou seja, toque mais forte, toque mais fraco. Mas aí não vai ter muito padrão. Você vai pelo que você está cantando, pelo que você está sentindo, né? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Três e... Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela. Vamos a cavela, felizes a rezar. Ao seu lado, o sino pequenino, vai o Deus menino para os abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino, está no nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Bom, o que se aproximaria mais desse ritmo aqui, né? Seria dois para baixo, depois para cima, para baixo e para cima. Que é... Que é um, dois, e três, e 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 um, dois. Você pode fazer isso, né? Três e... Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino, já nasceu Deus menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela. Vamos a capela, felizes, a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino. Vai o Deus menino, nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. O último toque, vai dar um toque para baixo, né? Como é que você tocaria essa música, então, dedilhado, né? Bom, para fazer dedilhado, a gente pode fazer de várias formas, né? Mas eu vou te dar uma ideia legal aqui. Você toca o baixo no primeiro compasso, e no segundo compasso você toca duas vezes o baixo. Então vai ficar assim, ó. Ou seja, polegar, indicador, médio e anelar, né? Ó. Então, primeiro compasso. E depois, no segundo compasso, duas vezes o baixo, ó. Um, um, dois. Um, um, dois. Vai ficar assim, ó. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nascerá Deus menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Só que você vai fazer isso um pouco mais rápido, né? Para ficar legal. Então vai ficar... Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nascerá Deus menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela. Vamos a capela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino. Vai o Deus menino, os abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nascerá Deus menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Então eu te mostrei várias versões aqui para você poder tocar a música Bate o Sino. Você vai poder estudar de várias formas aí. Mas a minha dica é, está começando agora, né? Aqui no nosso canal de violão para iniciantes. Vai lá, pega o jeito mais simplesinho para poder fazer. Mas saiba que existem mais possibilidades. Que nunca você tem que ficar enfaixado ali. A minha ideia é pegar você que não sabe nada. E levar você a um ponto que você consiga tocar algumas coisas bem. Depois você vai pegando técnicas mais avançadas. Mas eu sinto que falta um pouco dessa ideia de material para quem está começando do zero. Então a minha proposta aqui no canal é trazer algo interessante para você que está começando do zero. Tá bom? Eu sou Daniel Darez. Vou ficando por aqui. E até mais. Até as próximas aulas. E até as próximas aulas.